E não tem como a gente seguir no longo prazo, numa estratégia que seja forçada por cálculos ou imposições e a gente deixe de escutar o nosso corpo. Então, tudo que eu vou dizer pra vocês, se você refletir, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Porque, na verdade, eu vou provocar que você recupere os seus instintos, né? E às vezes a pessoa, ela acha que é moda comer comida de verdade, né? Com tantos estudos saindo e mostrando o quanto é importante, sim, a gente voltar a comer o que a gente foi projetado pra comer e que passar a comer industrializados em excesso, comidas ultraprocessadas, estão trazendo muita consequência pra nossa saúde. Tem muitas pessoas que afirmam que isso é moda.